Nesse vídeo eu vou te mostrar os top 10 produtos para você importar dos Estados Unidos, agora atualizado no segundo semestre de 2021. E fique no vídeo até o final que eu vou te dar 3 mega bônus. Me chamo Elidion Vieira, sou importador profissional há 6 anos e aqui no canal eu te ajudo a viver de importação. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho se você não sabe nada de importação e tem curiosidade e deseja aprender a importar produto dos Estados Unidos com alta margem de lucro eu tenho um curso completo de importação onde eu te ensino a viver de importação, te ensino as técnicas mais básicas da importação e as técnicas mais avançadas. Eu te transformo em um importador profissional, em um importador de sucesso. Se você não me segue nas redes sociais, me siga nas redes sociais Elidion.midas e lá eu posto dicas diárias e gratuitas e para você que está pensando em viver de importação e não sabem quais produtos começar, quais produtos estão vendendo eu não tenho muito capital para investir, dá para você começar com baixo. Vou te mostrar exemplos de produtos que vendem demais aqui no Brasil e dá para começar com baixo investimento. Olha, o primeiro produto que eu separei aqui é um carregador sem fio que carrega telefones por indução hoje tem muito telefone com essa tecnologia e você compra lá nos Estados Unidos no valor de 8 dólares aproximadamente 39,60 na cotação do dólar hoje 40 reais o valor de venda desse produto aqui no Brasil vou mostrar para você eu não encontrei exato o produto que eu te mostrei aqui mas olha aqui o valor dos carregadores que nós temos aqui para vender no mercado livre olha, 129, 128 então é lucro mais de 100% em uma única importação Ah, Elidion, você não me mostrou exatamente aquele carregador lá que estava 8 dólares sim, é outro detalhe importantíssimo é você trabalhar com exclusividades você trabalhando com os produtos importados você está trabalhando com exclusividades vamos para o segundo produto olha aqui, o segundo produto esse aqui está com um lucro fenomenal é um fone de ouvido sem fio da Samsung original está no valor de 60 dólares e 99 centos 61 dólares aproximadamente 301 reais 301 reais o valor que ele é aqui no mercado brasileiro 910 então aí você está pagando sobre o mercado brasileiro em torno de 30% então você tem o produto a 910 reais você vai pagar 300 você consegue lucrar aí mais de 100% em cima desse produto a terceira opção aqui é o Kindler Oasis tá? esse Kindler para quem não sabe que produto é esse é utilizado bastante hoje entre os estudantes e é um livro como se fosse você tivesse um livro eletrônico e se você tivesse ali aquela estante cheia de livro você tem uma estante aqui com 300 livros você tem todos eles dentro desse Kindler e vende bastante o valor dele no mercado americano tá 119 dólares olha só o valor que ele é aqui no Brasil tá? 1.598 tá? vamos pro quarto produto olha aqui ó o quarto produto é uma Alexia tá num valor de 39 dólares aproximadamente 193 reais na atualidade que o dólar está olha o valor que ela é aqui no mercado brasileiro 423 reais isso aí você tem lucros todas essas mercadorias que eu mostrei pra você são lucro mais de 100% tá? vamos pra quinta dica olha só a quinta dica esse aqui você pode pesquisar no tendências mercado livre é um dos produtos que mais vendem no mercado livre é um produto muito cobiçado entre os jovens tá? olha o valor dele 24 dólares 25 dólares aproximadamente 123 reais olha o valor que ela é aqui 218 reais viu? lucro mais de 100% de novo vamos pra próxima opção a próxima opção é esse relógio aqui ó esse relógio aqui eu separei pra mostrar pra vocês o quanto esse relógio é lindo eu particularmente eu vou comprar um pra mim tá? olha e o valor dele é o mais atrativo 47 dólares 47 dólares aproximadamente 237 tá? e tem um detalhe lembra que eu falei da exclusividade? esse produto aqui é um produto exclusivo eu pesquisei no mercado livre e não tem esse produto no mercado livre então se você tá pensando em trabalhar com produtos importados saiba que você tem essa carta na manga de trabalhar com exclusividade de produtos você pode vender um produto que às vezes no mercado brasileiro não tem tá? vamos pra essa próxima opção aqui essa próxima opção aqui sim tem esse produto aqui olha só o valor que eu encontrei esse relógio ProDriver 44 milímetros o relógio da Invicta 26 dólares aproximadamente 128 reais agora esse aqui é inacreditável esse relógio aqui eu ganho muito dinheiro com esse relógio aqui olha só eu não encontrei exatamente naquela cor mas a cor aqui não vai influenciar muito vai influenciar em torno aí de 50 até no máximo 100 reais tá? você pode pesquisar aí ao final desse vídeo aqui você pode pesquisar olha o valor desse relógio é 1090 reais então olha quanto você vai lucrar em uma única importação tá? e esse produto aqui vende rápido tá? é um produto muito cobiçado vamos pra próxima opção nessa próxima opção aqui é um óculos de realidade virtual aqueles óculos que você coloca e se imagina dentro do cenário então esse óculos vende demais olha só o óculos Quest 2 tá no valor de 400 dólares 399 400 dólares pra não nós não quebrarmos centavos tá? 2.002 reais tá? olha o valor que ele é aqui no mercado brasileiro ó detalhe 256 de memória olha ele aqui no mercado brasileiro 4.900 reais então aí dá pra lucrar bastante com produtos importados e aí tá gostando do vídeo? nossa mas eu vi que você tá gostando se você tá até aqui mas eu vi que você não deu like fortalece o canal aí dá o like nesse vídeo aí agora vamos tô esperando aí vamos pro próximo produto olha aqui ó o próximo produto é o estabilizador de câmera portátil você quer tirar algumas fotos mas o celular fica tremendo na mão esse aqui ele estabiliza o celular como se fosse uma câmera profissional olha o valor dele 39 dólares 39 dólares aproximadamente 193 reais olha o valor que ele é aqui no mercado brasileiro 744 lucro mais de 100% vamos pra próxima opção olha só na próxima opção eu tenho o relógio alumínio da Apple original série 6 tá tá no valor de 1254 249 dólares se o dólar descer da forma que está descendo esses produtos vão cair tá então tá aproximadamente o dólar hoje a cotação tá em torno de 5 reais 5 e 4 mais ou menos 1254 olha o valor que ele é aqui no mercado brasileiro o valor que ele é aqui no mercado brasileiro então quando o produto tem esse selo aqui de recomendação é o produto que mais vende no mercado livre um produto que o vendedor ele não te dá trabalho te entrega dentro do prazo ele tá no valor de 3.082 lucro de novo mais de 100% agora nós estamos chegando no final vou te mostrar o último produto que tem uma saída fenomenal eu deixei os produtos da Apple aqui pro final e se você está nesse vídeo até o final eu deixei separado mais 3 bônus pra você de 3 mercadorias então aqui agora você não tá pegando o top 10 você tá pegando o top 13 das mercadorias vou te tô te abrindo a cabeça sobre o mercado da importação se você quer saber como importar nas descrições desse vídeo aqui também tem todas as informações das minhas redes sociais e lá nas minhas redes sociais você vai ficar por dentro de quando eu vou abrir nova turma pra ensinar pra você a importação dos modos avançados se você quer viver e ter uma alta margem de lucro e uma liberdade financeira em cima da importação vai nas descrições aí que tem todas as informações tá o próximo produto aqui é o Airpods da Apple tá é os foninhos de ouvido da Apple tá no valor de 105 dólares é isso mesmo 105 dólares não, não assusta os valores das mercadorias americanas é barato assim mesmo ainda mais quando você encontra um bom fornecedor assim como eu tenho listas de fornecedor fantástico lá nos Estados Unidos você vai ter acesso a esses fornecedores também, tá olha só o valor aproximadamente 520 reais não arredondar pra 520 olha o valor desse produto aqui no Brasil o valor desse produto aqui no Brasil 2.250 reais é isso mesmo olha uma dica que eu quero dar pra vocês os produtos da Apple é melhor você trabalhar com seminovos tá e o seminovo lá dos Estados Unidos é algo fantástico não é o nosso seminovo aqui não a pessoa usa um ano dois anos e vende olha os seminovos que basicamente eu compro desses fornecedores aqui é seminovos em Estados de novo tá então pra você que ficou aí nesse vídeo até o final vou te mostrar mais três produtos que vai como bonificação tá vamos lá pro primeiro bônus o primeiro bônus é esse aqui ó um iPhone 8 Plus 64 GB tá esse iPhone aqui tá aproximadamente aproximadamente 1212 244 dólares tá olha o valor dessa mercadoria aqui no Brasil 2790 olha só a mesma cor a mesma cor o mesmo produto então aí dá pra lucrar demais com o produto tá mas eu acho que eu não vou vender nesse valor você tem uma alta margem de lucro aí você pode se você não tá pagando 1200 você vai embutir um pouco de imposto um pouco de frete vamos supor que esse telefone sai por 1500 tá você pode vender ele por 2,5 você vai lucrar mil reais ainda em uma única importação e esse produto aqui você vende assim ó no estalar de dedos tá vamos pro próximo bônus o próximo bônus é olha só também outro produto da Apple tá um iPhone XR 64 gigas tá no valor de 298 dólares 300 dólares 300 dólares 1479 reais tá esse iPhone lá nos Estados Unidos de um ótimo fornecedor também olha o valor dessa mercadoria aqui no Brasil o valor dessa mercadoria aqui no Brasil 3429 é isso mesmo 3429 olha e é o recomendado pelo mercado livre então então você tem aí uma alta margem de lucro em cima de uma única importação vamos lá pro último bônus que eu separei pra você o último bônus é esse aqui ó é o Macbook Pro 13 Core 5 4 gigas de memória 500 de HD tá no valor de 260 dólares aproximadamente 1.286 vocês estão entendendo você que já tá tá aqui nesse vídeo até o final o quanto compensa comprar nos Estados Unidos pra revender tá mas eu olha John eu tenho um serviço fixo eu não quero trabalhar com revenda você aprendendo as técnicas da importação você pode comprar os produtos lá nos Estados Unidos bem mais barato do que no valor do Brasil e você consequentemente vai tá economizando muita grana e sem contar que as novidades que saem no mundo chegam lá nos Estados Unidos primeiro e você pode comprar direto lá dos Estados Unidos e importar pra cá então você pode ser que seja a novidade esteja nas suas mãos você sendo o primeiro do Brasil vamos ver qual o valor deste produto aqui no Brasil o valor deste produto aqui no Brasil 3.750 então você viu aí o quanto compensa importar dos Estados Unidos e aí gostou desse vídeo então eu vou reforçar novamente se você quer aprender e quer viver de importação nas descrições dos vídeos tá as minhas informações informação da rede social então me acompanhe nas redes sociais pra você ficar por dentro de quando irá abrir novas vagas pra você fazer importações de sucesso e podendo viver de renda de produtos importados